Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Vem junto comigo! Olha aí, seja repórter por um dia, participando pelo nosso WhatsApp, mandando aí as reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua. Mande aqui para a nossa central de jornalismo. Olha o WhatsApp aí, é o 997-824426. Se inscreva aqui no canal, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados no canal da TV SB Notícias. Está certo, minha gente? Que maravilha! Bom demais estar com você aqui hoje. Olha você que nos acompanha já pela live ao vivo aí. Opa, que legal! Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima quarta! Olha, a Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste fez um excelente trabalho. Veja aí, ó. Uma ação onde prendeu um homem, o Francisco Rogério Xavier da Silva, que foi condenado a 24 anos de prisão, de reclusão em regime fechado, pela prática de estupro vulnerável. Isso foi em 2012, em 2012 que ele teria cometido esse crime. Ele foi preso por policiais militares aqui de Santa Bárbara do Oeste, com o apoio também da PM lá de Tatuí e Cubatão, e ainda com o apoio da Guarda Civil de Paulínia. Francisco Rogério Xavier, ele foi preso lá em Paulínia, trabalhando, ele estava trabalhando numa empresa lá, né? Ele havia cometido esse crime contra a própria sobrinha, que na época tinha oito anos de idade. É o crime de estupro de vulnerável. Então, aí, a Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste fazendo um excelente trabalho. Parabéns à PM, tá? Olha aí, tem o nosso WhatsApp, você interagindo aqui junto com a gente, através do portal SB Notícias. Vai mandando aqui os seus recados aqui pra gente interagir junto aí, ó. Juntos aqui no nosso jornal ao vivo. Legal? Já, já a gente vai ler aqui, vai passar aqui os recadinhos. Você que já está aqui acompanhando o jornal na nossa live. É, é o nosso jornal TV SB Notícias, né? Pessoal já acompanhando aqui, tá bom? Bom, olha aí. Um homem de 42 anos, lá em Limeira agora essa, um homem de 42 anos, ele foi preso na tarde de ontem por exploração sexual de menores de idade. O suspeito coagia meninas menores de idade e levava pra ter relações sexuais com terceiros. Segundo a delegada da DDM de Limeira, o suspeito pegava as garotas com a mesma faixa de idade e encontrava com terceiros em diferentes pontos da cidade de Limeira. Uma vítima que na época tinha 14 anos registrou a ocorrência em março deste ano. Que coisa, né, rapaz? Tem que botar na cadeia mesmo criminosos como esses aí, né, que acabam abusando aí dessas meninas entrando aí no mundo do crime. Deixa eu ver aqui, recadinhos, pessoal que tá aqui acompanhando o nosso, é, a nossa live aqui ao vivo, hein? Ao vivo! Oi, bom dia, Neucia Amaral, Juliene Galvim, Rosilene Adão. É, quem mais aqui? É, falando aqui, ó, menos um solto aqui, ela falou. A Juliana Nepomuceno, é, ela falou aqui, a menos um delinquente solto. Fico feliz. Tá aí a opinião de você, internauta. Olha, faleceu ontem, Terça-feira, vítima de um infarto em São Paulo. Esse homem aqui, ó, que a gente vai colocar na tela agora, o comentarista Juarez Soares, de 78 anos, o China. China trabalhou em várias emissoras de rádio, televisão. A sua última atividade, inclusive, na profissional, foi lá na rádio Capital de São Paulo. E ontem deixou aí o cenário esportivo, né? É, toda a imprensa, é, de todo mundo, né? Porque o China, ele marcou. Deu aula de jornalismo. Um talento onde as pessoas aprendiam com ele. Então, os nossos sentimentos a todos os familiares e também amigos que acompanhavam aí o China. Olha, nós temos aqui algumas imagens que nós pegamos, a nossa redação, a nossa produção foi até lá, a nossa equipe de jornalismo. Veja só que situação, Rua Itacolomi. Olha aí, pedido esse que já foi feito para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, mas até hoje, ô Prefeitura, que trabalho foi esse que vocês fizeram lá? Rua Itacolomi, no Jardim Icaraí, aqui em Santa Bárbara. O que que acontece? Os moradores lá daquele bairro, eles estavam pedindo aí melhorias na Rua Itacolomi, inclusive tem pessoas de cadeira de rodas lá, que não conseguem nem sair de casa para a rua, para ir, para tomar um solzinho, para ver aí a luz do dia, porque não tem como é se locomover, porque os buracos eram muitos. Aí o que que a Prefeitura fez? Veja aí, olha aí, é brincadeira. Foi lá uma equipe e fez o famoso tapa-buraco. É o famoso tapa-buraco. É o famoso, deixa eu esconder aqui a sujeirinha debaixo do tapete. Foi lá e fez o tapa-buraco. Olha a situação que está lá, ó. A Rua Itacolomi, veja aí as condições dessa rua. Olha aí, precisando de um recapiamento. Bem feito, não feito pelas coxas. Agora você anda lá pela Avenida do Residencial Furlan. A João Benedito do Oliveira está linda, né? Inclusive foi feito lá o recapiamento inteiro. Mas a Rua Itacolomi, aí, ó, os moradores já estão cansados. Não só aí, mas o bairro todo precisa melhorar aí o recapiamento. A malha asfáltica precisa ser renovada. Então, Prefeitura, Secretaria de Obras, vem cá, deixa eu conversar com vocês aqui. É, dá uma atenção lá para os moradores. É, não custa nada. É dinheiro nosso, imposto nosso, Prefeitura. É, até quando? Até quando que a gente vai ter que noticiar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, milhões de vezes, para que vocês façam um trabalho digno e bem feito? Né? Olha, a Prefeitura de Americana, é por isso que eu falo, quando não está dando resultado, quando não está vindo para o bolso, aí tem-se mudanças. A Prefeitura de Americana anunciou ontem, veja só, minha gente, as reclamações da área azul, a área azul de Americana. A Prefeitura anunciou ontem, que hoje, quarta-feira, será desativada a área azul em alguns trechos da cidade. O porquê que estaria desativando? Por quê, Nilson? A alteração será feita porque a empresa, a Estapar, que administra lá a área azul em Americana, percebeu o quê? A baixa procura de usuários pelo estacionamento nesses locais. Eles fizeram uma avaliação, falaram, não, aqui o pessoal não está procurando muito, não vai compensar para nós. Colocar um funcionário aqui para ficar, não, não vai compensar. E outra, minha gente, o estacionamento rotativo, a área azul de Americana, é maior do que o de Campinas. Campinas, com mais de um milhão de habitantes, a área azul é menor do que a Americana. Aqui tem área azul, na Avenida Brasil, perto dos hospitais, lá tem São Lucas, Hospital Municipal, São Francisco, tem a região toda ali, ali tudo é área azul, né? Quer dizer, a população para, já está pagando. Se não pagar, leva multa. Passa lá o carrinho, cheio de câmeras, né? Cheio de câmeras. Os trechos que vão deixar de ter a cobrança da área azul em Americana são os seguintes. Ali na rua Ipiranga, entre a rua 12 de novembro até a Avenida Rafael Vita, a rua Doutor Cândido Cruz, com a rua Álvaro Ribeiro e a Avenida 9 de julho. E tem mais aqui, a 7 de setembro, entre a Álvaro Ribeiro e a Avenida 9 de julho, Álvaro Ribeiro com a Ipiranga e 7 de setembro, Comendador Miller, entre a rua Ipiranga e rua 7 de setembro e rua Francisco Rubo. Tem condições, lugares que as pessoas vão estacionar os seus veículos e tem que pagar a área azul, né? Perto do Hospital São Francisco, também. Para que tanta área azul? Para que pagar tanto? São umas coisas que só não... Eu não consigo entender, é só no Brasil, só neste país mesmo. Agora, se um carro seu for levado, furtado, roubado, quem que vai ressarcir isso aí? Né? Essa é... Esse é o questionamento, o ponto de interrogação que fica também. A Camila Vasconcelos. Oi, Nilson! Saudade de você! Que legal! Opa! Camila, trabalhamos juntos já, né, Camila? Tem imagens lá da Rua Conchal com a Bragança Paulista? É bairro São Joaquim, minha gente. Aí não pode. Olha só aquele... Esse sofá. Sofá, telhas de brasilite, ali próximo do Ribeirão dos Toledos. Olha aí, ó. É um verdadeiro lixão. Rua Conchal, bairro São Joaquim, no... Ali já faz divisa com a Rua Bragança Paulista. A gente foi lá, os moradores entraram em contato com a nossa reportagem e vimos isso. Ô, população, alô você. Não, não pode. Não pode. Tem que ter denúncia, tem que denunciar quem faz um trabalho, quem faz um serviço desse aí. Não pode, minha gente. É sujar o próprio quintal da própria casa. É sujar o quintal da própria casa. É brincadeira. Tem que denunciar para o 153, que é o telefone da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E outra. Isso aí tudo, ó. Vai a rio abaixo, viu? Vai para o Ribeirão dos Toledos, aí já vira aquele cenário que a gente mostrou ontem aqui também, próximo ali ao Parque Olharia, Ribeirão dos Toledos, né? Aquela área lá cheia de garrafas pet. E quem sai perdendo tudo nessa situação somos nós. Nós, cidadãos barbarenses, nós, seres humanos, que estamos praticando aí um crime contra o ambiente, o meio ambiente. Tá? O nosso WhatsApp para você participar. Vai lá na nossa live, mande fotos, vídeos aqui para a nossa central de jornalismo. 997-8244-26. 997-8244-26. Olha, o pessoal participando, interagindo aqui junto comigo na nossa live. Obrigado pelo carinho. Quem mais aqui, ó? Opa! Tem bastante gente aqui. O pessoal, a Valkyria. A Valkyria, bom dia. O Francisco de Jesus. Ô, Francisco! Só por Jesus mesmo, né? Só por Jesus assistindo a gente aqui acompanhando o nosso jornal de hoje aqui na TVSB Notícias. Acabou? Chega! Acabou o programa. Acabou o jornal hoje. Mas amanhã a gente volta em mais uma edição aqui no nosso canal. Continue se inscrevendo. Agradecer a toda a nossa produção. Agradecer aqui, né? Imagens e produção, redação aqui do Josué Silva. É, que em breve... Que em breve... Atenção, hein? Vai dar bolo. Vai ter bolo. Vai ter bolo. Só tô aguardando. Para de enrolar, moça. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Obrigado.